Estamos de volta com imagens da Serra do Rio do Rastro. A rodovia vai ficar fechada neste domingo, das 6 às 11 horas da manhã, por conta de um evento de ciclismo. O trecho que será fechado compreende o Parador Mirante, em Lauro Miller, até Bom Jardim da Serra. Logo após a prova, o trajeto será liberado para os motoristas.